Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, no trouble Olá pessoal, tudo bom? Vídeo de favoritos de maio, eu sei que tá um pouco tarde, a gente já tá no meio de junho Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês Pra gente não perder a nossa sequência de favoritos Na verdade eu tenho gravado poucos vídeos pro canal Porque eu ainda tô um pouco afônica Eu perdi a voz porque uma semana praticamente sem voz Com pouca voz, a voz falhada, rouca E aí eu não quis gravar pra vocês assim Também tava em semanas de prova, faço minha segunda faculdade de engenharia Então tava um pouco corrido Mas eu vou gravar pra vocês agora E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos conferir? Gente, eu vou começar pelos produtinhos que não são de maquiagem E o primeiro que eu tinha que favoritar é esse aqui Que é o shampoo seco da Batiste pra cabelos escuros como o meu Depois que eu cortei o cabelo, eu senti que o cabelo ficou ainda mais oleoso Então o Batiste tem me ajudado muito pra que eu não tenha que lavar todo dia Porque eu tô tendo que lavar todo dia Mas quando não dá tempo, eu lavo um dia sim, um dia não E no dia que eu não lavo, eu uso o shampoo da Batiste Esse aqui foi R$16,50 na Droga Raia Eu gosto muito, muito dele Eu recomendo muito pra você que tem problemas de oleosidade no cabelo Se você tem cabelo escuro, esse aqui Porque ele não deixa o cabelo esbranquiçado quando a gente espreia Então... Espreia? Será que você existe essa palavra? Sei lá, quando você aperta o espreio no seu cabelo Ele não fica claro como os outros dry shampoos Então o shampoo seco da Batiste eu recomendo muito O segundo item que também não é de maquiagem é esse aqui Que eu ganhei de aniversário da minha amiga Camila Ele é um sabonete cremoso de banho da Vinoterapia do Boticário, Nativa Spa Gostei muito dele Ele é muito cheiroso, gente Muito, muito cheiroso E ele tem umas partículas bem pequenininhas, esfoliantes Eu acho que é semente de uva É, micropartículas de semente de uvas E ele limpa a pele sem ressecar Ele é muito bom, recomendo Não sei quanto custa porque foi presente Mas foi meu favorito de maio com certeza O demaquilante que eu mais tenho usado é esse aqui Da Candice Berenice, tá até no finzinho Ele é bifásico Ele é maravilhoso O meu é o rosinha Só porque eu acho o rosinha mais bonitinho Mas ele é muito, muito bom Ele tira mesmo toda a maquiagem pesada dos olhos A máscara de cílios Então, recomendo muito Da Candice Berenice Ele é vinte e poucos reais Então, foi meu favorito em maio Outro produtinho pré-maquiagem Que eu tenho amado É esse MAC Fix Plus Fix Plus da MAC Ele é muito bom, gente Eu spray como se fosse uma água termal Antes da maquiagem Ele faz a maquiagem durar mais tempo Ele é um produto caro Provavelmente eu não compraria de novo Porque eu acho que a água termal faz o mesmo efeito Mas ele é muito bom Muito bom mesmo Eu não sei Ele foi meu favorito em maio Eu nem usei água termal Eu só usei ele E adorei Agora eu vou passar pra parte de maquiagem em si Eu não tenho muita coisa, gente Eu nem quero que esse vídeo fique muito longo Eu tinha que falar pra vocês Dessa máscara que eu comprei Na Sephora Ela é a Volum Express Waterproof Da Maybelline Ela foi baratinha Ela foi vinte e quatro reais Essa azulzinha aqui Eu gostei muito dela Ela tem um pincel com as cerdas Bem fofinhas assim Bem cheias E ela não deixa os cílios Estilo pata de aranha Igual aquela super filme Faz em mim Eu vi que muitas blogueiras gostam da super filme Mas eu não gostei muito Então essa daqui Foi a minha favorita É a que eu mais usei em maio O pó que eu mais usei Que eu tenho usado sempre É esse MAC Mineralize Skin Finish Natural A minha cor é a Medium Plus Vocês já conhecem Eu já falei em outros vídeos dele Eu gosto muito desse pó Porque ele além de selar o corretivo Que eu uso muito Ele me ajuda com É... Retirar a oleosidade da pele Assim, pra retocar a maquiagem Ele é muito bom Eu passo só ele Ele tem uma cor bem clarinha Não fica aquela cara maquiada O corretivo que eu mais usei em maio Que na verdade eu tenho usado Desde que eu comprei Que valeu cada centavo É esse aqui Da NARS Ele é o Radiant Cream Concealer A minha cor é a Ginger Medium 2 Ele é muito bom Ele é um corretivo pesado A minha olheira é pesada Vocês podem observar Eu tô com corretivo Mas eu tô maquiagem o dia todo E eu já tô sentindo bastante olheira Então ele é o melhor pra mim Assim, eu recomendo muito É caro Mas vale cada centavo Ele tem aquele pincelzinho assim Tipo de gloss E eu gosto muito, muito dele Como blush Eu tenho usado muito Esse aqui da MAC também Mac, MAC, sei lá Ele é o Lovejoy Ele é mineralize também Ele é um, sei lá Um marsala com dourado Ele é bem escuro Só que ele é muito, muito pigmentado Então eu boto Assim, ponho bem pouquinho No pincel E passo nas minhas bochechas E ele é bom Eu gosto muito dele E foi meu favorito em maio Foi o que eu mais usei Esses blushes da MAC Parecem infinitos Porque eu tenho esse aqui Há uns dois anos E ele sequer saiu Nem inclinou Então assim Eles duram muito É um produto não muito barato Mas que dura muito De delineador Eu abandonei As canetas De delineadora Totalmente Eu acho que eu ficava Com uma cara muito maquiada Durante o dia Eu trabalho no escritório Onde as pessoas Não se maquiam muito Então eu comecei a usar Esse aqui Que é o Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner Da Maybelline Ele é marronzinho E eu estou gostando Muito dele Ele é em gel Então assim É maravilhoso Deixa um efeito Super natural Para o dia a dia Estou usando todos os dias E foi o meu favorito De maio E por último Mas não menos importante Sem dúvidas Foi a minha Naked 3 Eu só usei As sombras dela Esse mês Ela é maravilhosa Ela é com certeza A minha paleta Da Naked Favorita Ela é perfeita Ela tem cores incríveis Eu gosto muito dela Muito mesmo E foi minha favorita De maio Usei todos os dias Então pessoal Eram esses Os meus favoritos Do mês de maio Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas de cosméticos E coisas de maquiagem Que vocês continuem Acompanhando aqui no canal Muito obrigada Para cada um Que já está inscrito aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreva Que você me ajuda A divulgar o canal Ok Deixa o seu like aqui Se você gostou desse vídeo Um beijo E até o próximo Tema